D.O.S. J.T. É o Drill Gospel Aê DJ Dart Ele não espera bom pra quem vem quando vem te tropar Tudo começou lá atrás quando o Ado pecou Não obedeceu ao Senhor Comido fruto proibido e conheceu a dor Quem tá essa mulher lhe culpou Olha como ele mudou Com simples gestos sem amor e do que adiantou Tentou fugir, tentou se esconder Mas o juízo chegou, mas o mais brabo chegou Seu nome é Jesus pra acabar com a mão na terra Pra quem pensou que eu só ia contar uma derrota Com ele e a vitória é certa Ele é o mais brabo, é o mais poderoso, é o mais amoroso E um grande poeta Mesmo sangrando pelado, humilhado por homens Ele cumpriu com a sua meta Ele é o mais brabo, é o mais poderoso, é o mais amoroso E um grande poeta Mesmo sangrando pelado, humilhado por homens Ele cumpriu com a sua meta Mas o mais brabo chegou, seu nome é Jesus Pra acabar com a mão na terra Pra quem pensou que eu só ia contar uma derrota Ele é o mais brabo, é o mais poderoso, é o mais amoroso e um grande poeta Nem um sangrando pelado, humilhado por homens, ele cumpriu com essa meta Ele é o mais brabo, é o mais poderoso, é o mais amoroso e um grande poeta Nem um sangrando pelado, humilhado por homens, ele cumpriu com essa meta Mas o mais brabo chegou, seu nome é Jesus, pra acabar com a mão na terra Pra quem pensou que eu só ia contar uma derrota com ele e a glória é eterna Ele é o mais brabo, é o mais poderoso, é o mais amoroso e um grande poeta Nem um sangrando pelado, humilhado por homens, ele cumpriu com essa meta Tudo começou lá atrás quando o Ado pecou Não mereceu o Senhor Comido fruto proibido e conheceu a dor Quem tá essa mulher lhe culpou Olha como ele mudou Com simples gestos e sem amor do que adiantou Tentou fugir e tentou se esconder Mas o juízo chegou Mas o mais brabo chegou Seu irmão é Jesus pra acabar com uma na terra Pra quem pensou que eu só ia contar uma derrota Com ele é Vitor S.A. Ele é o mais brabo, é o mais poderoso É o mais amoroso e um grande poeta É o moçangrando pelado, humilhado por homens Ele cumpriu com a sua meta Ele é o mais brabo, é o mais poderoso É o mais amoroso e um grande poeta Mesmo sangrando pelado, humilhado por homens Ele cumpriu com a sua meta Mas o mais brabo chegou Seu nome é Jesus pra acabar com uma na terra Pra quem pensou que eu só ia contar uma derrota Com ele é a glória é eterna Ele é o mais brabo, é o mais poderoso É o mais amoroso e um grande poeta Ele é o mais brabo é o mais poderoso É o mais amoroso e um grande poeta Nem os sangrando pelado, humilhado por homens Ele cumpriu com a sua meta Mas o mais brabo chegou, seu nome é Jesus Pra acabar com a mão na terra Pra que pessoa possa ir, afrontar uma derrota com ele E a glória é eterna Ele é o mais brabo, é o mais poderoso É o mais amoroso e um grande poeta Mesmo sangrando, pelado, humilhado por homens Ele cumpriu com essa meta